Bem-vindos ao quinto episódio de Critérios para Viver Bem a Nossa Fé. Hoje mergulhamos no tema da Graça Divina, esse auxílio sobrenatural essencial para a nossa vida moral e espiritual. O Catecismo da Igreja Católica ensina A Graça de Cristo é o dom gratuito que Deus nos dá de sua vida infundida pelo Espírito Santo em nossa alma para curá-la do pecado e santificá-la. Catecismo da Igreja Católica, número 1999 Esta Graça é fundamental para nossa salvação e santificação. Ela precede e suscita nossa resposta livre, cura e eleva nossa natureza ferida pelo pecado, nos capacita a viver como filhos de Deus. A Graça opera em nós de forma misteriosa, mas real, transforma-nos interiormente, fortalecendo nossa vontade e iluminando nosso entendimento. Espero que este vídeo tenha aprofundado a sua compreensão sobre a Graça Divina. Reflita como ela age em sua vida e como você pode cooperar mais plenamente com esse dom precioso. Obrigado por assistir. Não deixe de curtir, compartilhar e comentar as suas reflexões abaixo. Não deixe de curtir, compartilhar e comentar as suas reflexões abaixo. Obrigado.